E a fila não para de crescer, olha só o tamanho. E pra ajudar nesta empreitada muito bonita, acaba de chegar mais, né, a amiga da Dani tá aqui, o motoqueiro abandonado também faz parte desse elenco maravilhoso de doação. E mais uma apresentação, é, dá licença, tudo bem, como é que você tá, linda? Ah, e eles também veio pra ajudar nessa empreitada, que coisa bonita, né, quer dizer, é toda essa turma, né, acostumada ao corre-corre do dia-a-dia, da televisão, mostrando que tem simpatia também nesta empreitada social, quer dizer, você fez questão de vir por quê? Olha, ajudar as crianças é sempre bom, né, num dia importante como esse, que é o dia das crianças. Todo dia é um dia importante, mas eu acho que hoje é um dia mais, que é o dia delas. Vamos chegar lá? Oi, a Dani não sabe, vamos chegar aqui na Dani. Daniela Albuquerque, esses três aqui, quando você tava, já que só você que faz surpresa, né? É, não é só ela não. Quando você tava ali com a galera, conversando, né, as crianças te abraçando, eles saíram, combinaram e foram até uma sala e desenharam isso pra você. Então, eles querem entregar pra você agora. Que coisa, né? É, olha só, bem feitinho. E eu já vou explicando, esse aqui, quem que é? O que que é isso aqui? Conta pra ti. É, eu e ela num parquinho brincando. É, Brasil, é pra fazer a Dani chorar, vou ver, tem mais duas chances de fazer ela chorar, porque ela se segura, eu conheço ela, ela se segura, mas eu tô aqui com essa missão. E aqui, mas ó, tem aqui também, olha só, esse, entregando, esse quem são? É, nós três, com a Daniela Albuquerque, na escola. Na escola. Ah, aqui na escola, aqui no prato? Vocês? Ai, que bom. Que coisa, né? Que coisa legal, né? Porque eles não quiseram ficar na fila, pra abraçá-la naquela hora. Falaram, vou fazer o desenho. E aí fizeram o desenho, e aí estão com vergonha agora, é complicado. Tadinho, é, porque não é fácil, né, tá? Ficar frente a frente com a estrela é complicado. E aqui, essa, quem que é esse? Essa aqui sou eu. E ali? Daniela Albuquerque. Daniela Albuquerque. Olha a Daniela, que linda, né? Aí, ó, os três desenhos. Quer dizer, que bacana, né? Eles deixaram me chamar, assim, ó, nós queremos fazer uma surpresa, pra eu não poder deixar de registrar, e a apresentadora tá aqui, gostaram? O que a Daniela representa, assim, pra você, na verdade? Bom, ele vai falar uma coisa. O que que é? Ele vai falar uma coisa. O que que você quer falar? É, ele representa que ela todo dia ajuda a nós, e dá presente pra nós. Todo dia ajuda a nós, e dá presente pra nós. Que coisa, né? Carinho, gestos, simples, como esse. Dani recebe, ela é mais a... É, e ela não, né? É, pra chorar, Brasil. Daniela Albuquerque. A menina simples, que se tornou apresentadora, e hoje, quer passar sua experiência a esses jovens, 260 crianças carentes, que encontraram, nessa apresentadora, a referência, um estilo a ser seguido. A menina simples, que encontraram, nessa apresentadora, a referência, um estilo a ser seguido. A menina simples, que encontraram, nessa apresentadora, a referência, um estilo a ser seguido. A menina simples, que encontraram, nessa apresentadora, a referência, um estilo a ser seguido.